O Projeto Consciência é um projeto feito por mim e pelo meu pai, onde o principal intuito é levar a música e o videoclipe para as pessoas e conscientizar elas através de assuntos que são muito importantes para o nosso país. O Projeto Consciência fez com que a gente pensasse numa trilogia onde a gente escolhesse três temas. O primeiro foi o abandono do idoso através da música Vô. E os outros dois temas, a gente já lançou o segundo tema, que é um tema através da música Devolva Meu Coração, onde a gente fala da depressão que pode chegar até o suicídio, a depressão que a gente sabe que pode ser causada por N motivos. Quem assistiu o clipe, tanto o Vô como o Devolva Meu Coração, vai perceber o quanto é importante a gente estar perto das pessoas que a gente ama. Bom, a receptividade do público foi algo que eu nunca tinha tido em nenhuma outra música, em nenhum outro trabalho, foi algo que tocou de verdade o meu coração. Muitas pessoas se emocionando. Diariamente eu recebo muitas mensagens falando do quanto a música tocou o coração delas. Eu sou um cantor que eu sempre gravei músicas que falam de amor, músicas de festa, músicas de balada. São coisas que eu gosto bastante. Mas o que aconteceu, o que estava acontecendo ultimamente comigo, é que eu estava sentindo falta de passar uma mensagem que fosse realmente importante para o meu público. E isso aconteceu através da música Vô. Eu me arrepiei muito gravando a música, cantando a letra. E eu sentia que teria algo diferente realmente nessa música. E eu espero continuar passando isso para o meu público, essa emoção, realmente conscientizando as pessoas de assuntos que são importantes. Então, isso me tocou também, sabe? Ver a emoção da pessoa, acaba tocando nós somos artistas de uma maneira diferente também. Porque no fundo é isso que a gente busca, né? Tocar o coração das pessoas. Eu acho que o Alex teve uma iniciativa. Eu tenho meu apoio como pai, como amigo. Fico orgulhoso com esse trabalho que ele vem fazendo. E eu espero que outros artistas também possam fazer isso. O tema da terceira música é o abandono dos animais e a violência contra eles. A importância de falar sobre esse tema é que recentemente vem acontecendo muitos casos de abandono de cachorros. Cachorros que são violentados, como no caso do supermercado que aconteceu algum tempo atrás. Tem uma maneira da gente diminuir o abandono dos animais domésticos, que é a gente adotando. Tem muita gente que prefere comprar em pet shops e gastar um certo dinheiro. Através da adoção, a gente pode diminuir a população de gatos e cachorros que são abandonados. Eu acredito que se vocês tiverem a oportunidade de ter um cachorro, eles vão fazer da sua vida muito mais feliz. Legenda Adriana Zanotto